Eu já posso sentir o Espírito Santo Tocar em mim, Senhor Obrigado, Senhor Eu me pergunto às vezes Onde foi que eu errei E eu não sei Muitos esperam de mim que eu seja um bom líder Um bom esposo Um exemplo na casa de Deus E como é que eu ia dizer para os irmãos da igreja Eles não poderiam se envergonhar de mim Eu sou um líder Amor, me perdoe Me perdoe que Eu ajudei a tantas pessoas E eu esqueci De você Perdoa se eu fui egoísta Me perdoa Olha O seu sorriso ainda continua O mais lindo desse mundo Nesse período em que vivemos Eu tive que me manter forte Afinal de contas, como é que eu poderia dizer Para os irmãos da igreja Ei Seu líder está fraco Está desmotivado E às vezes Ele se arrasta Se arrasta para ir à igreja É isso que eu tinha que dizer para eles É isso Mas não Ao invés disso Eu tinha que apenas Chamar um deles Para orar por mim Mas o meu egoísmo A minha não aceitação Não me permitiram isso Basta Basta A minha vida é assim Na minha casa Eu negligencio O meu filho Todos os dias Quando eu encho ele de presentes Encho ele de jogos Encho ele de coisas fúteis E não encho da minha presença de pai Não Marcos Não, não Eu também tenho culpa Eu também tenho culpa Eu também negligenciei o nosso filho Nós temos culpa Nós temos culpa Mas eu prometo, Senhor Eu quero ser um pai presente Oh Senhor Tu sabe de todas as coisas, Senhor Perdoa os meus pecados, Senhor E enquanto, Senhor Lá no meu íntimo, Senhor Quando eu via as pessoas, Pai querido Eu via muitas pessoas Quando eu pregava Eu sentia que elas me bajulavam E eu gostava daquilo Eu gostava daquilo Mas o inimigo também Ele sabia disso E aí Que ele me atacou E é assim que ele quer atacar Cada um de aqui Tá aqui Cada um de vocês Cada um de nós Ele quer enfraquecer Ele quer nos dividir Ele quer enfraquecer nossa fé Ele quer desanimar a igreja Amor Eu prometo Eu prometo a você Eu vou ser um marido presente Eu vou amar você E Senhor Eu preciso Eu preciso De um renascimento Nós precisamos Porque nós somos Uma nação eleita Para proclamar O evangelho De Cristo Vós sois nação eleita Povo escolhido Para proclamar Meu evangelho Nem uma praga Terra que Deus Tirai vossa sandálias Pois onde pisas É terra santa Terra que Deus Vos entregou Sobre vós Envio o meu Espírito Sobre vós Envio a minha unção O meu Espírito te guiará A minha mão te susterá Por onde quer que andares Contigo eu estarei Seja bendito Seja bendito Bendito é o teu nome Em toda terra Seja bendito Seja bendito Bendito é o teu nome Em toda terra Sobre vós Envio o meu Espírito Sobre vós Envio a minha unção O meu Espírito Seja bendito Seja bendito 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 é o teu nome Em toda terra Bendito é o teu nome Bendito é o teu nome Bendito é o teu nome Amém Não sabia conversar Seja bendito 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 a presença eu preciso te buscar mais, orar mais Senhor entre no quarto feche a porta chegou a hora de falar com Deus dobre os joelhos sinta a presença que toma todo esse lugar sinta a glória de Deus sinta a glória do Pai não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar é Ele mexendo no secreto da gente o lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar o remédio o remédio pra curar todas as feridas Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus eu não quero ouro nem prata eu só quero que cuides de mim eita que presença é essa presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos só não quero perder Tua presença 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 Estou longe da casa dele também Meu pai vai colocar a culpa do meu pai Deus não ama o pecado Deus ama o ser humano Eu tenho que respeitar meu pai Rafael, mas eu não respeitei meu pai. Rafael, eu respeitei meu pai. Rafael, você sabe que pode ter usado as como desculpas dos erros de seu pai para ter saído da igreja, mesmo sabendo que Jesus jamais é o bom dia. Você pode ir por mil outras direções, mas jamais vai encontrar algo que possa preencher o vazio que está aqui dentro. Somente Jesus pode fazer isso. Por favor, honra em seus pais. Tenha paciência com ele, está tentando acertar o panorom e o respeito. Ou seja, com uma luz que eu agindo, Jesus veio em seus pais. Pai, me perdoa, pai. Por favor, pai, o senhor nunca foi o motivo do meu afastamento, pai. Me perdoa, Jesus. Eu quero voltar para a sua casa, pai. Isso tudo que aconteceu aqui é fatal. E o que seria de nós se Jesus não tivesse mais tempo? Mas um dia em Belém, Cristo nasceu e trouxe contigo a paz, a esperança e o vencedor. Como então seria um Natal sem meu Jesus? Um grande dia, ou só, ou tão comum? Será que estariam coros a cantar? Os anjos louvariam se não nascesse o rei? Não mais teria Natal para mim. Que razão teria pra que existisse Natal sem nunca o rei perder? Se jamais andasse Deus seu filho pra nascer, o que iria ser? Mais um dia em Belém, a salvação chegou. O que seria um Natal sem meu Jesus? O que seria um Natal sem meu Jesus? O que seria um Natal sem meu Jesus? E eu ouvi que razão teria pra que existisse Natal sem nunca o rei beber nascer? E eu ouvi que razão teria pra que existisse Natal sem nunca o rei? E eu ouvi que razão 3 de filetão me deras? Nós somos o sal dessa terra E como sal precisamos ir ao mundo Dizer que Cristo nasceu Morreu e ressuscitou Para que hoje pudéssemos ter um relacionamento com Ele O Emmanuel, Ele está aqui O Deus conosco, Ele não nos abandonou O Emmanuel está aqui O Emmanuel Paz e fim Veio pra salvar-nos Seu amor está convidando Estamos reunidos Adorando o Seu nome O Emmanuel está aqui Emmanuel Junto a mim Seu amor está convidando Estamos reunidos Adorando o Seu nome E o Senhor Está aqui Eu sinto Emmanuel Seu amor veio mostrar A nós Que bem perto Sempre está Sei que está Ele veio pra adorar Em meu coração O Emmanuel Foi Emmanuel O Emmanuel O Emmanuel Manuel Sei que está O Emmanuel Sei que veio pra luz Seu amor está completando Estamos reunidos Adorando o Seu nome Eu sei Estar aqui Eu sinto Junto a mim Emmanuel Está aqui Sinto Junto a mim Sei que está aqui Eu sou a mim Eu sou a mim Eu sou a mim Tempo de Renascimento É tempo de Renanço Isso é o Natal Espírito Santo de Deus Venha sobre nós, Senhor Precisamos de Ti, Senhor Precisamos de Ti, ó Pai Esteja conosco, meu Deus Soberados, alto, alto, alto Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Jeff Vamos cantar 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 Oh, 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 oh. Nasceu Jesus, o nosso bem. Nasceu Jesus, o nosso bem. 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 Meu nome é Francine. Eu sou representante do Coral Lovarte. Eu tenho aqui uma autorização para usar esse espaço nesse horário. Mas, minha senhora, você não está percebendo que houve demoranamento? Isso daqui está muito perigoso. Sim, eu entendo. Mas, eu tenho autorização. A permissão está aqui. Pode verificar. Autorização? Sim. Bom, de fato, essa autorização existe. Mas, não tem ninguém aqui. Eu estou aqui. E meus pais estão nesses escombros. E eu vou louvar ao Deus vivo. Eu, meu irmão, meu irmão, também está aí. Nós vamos cantar. Vamos cantar sim. Mas, daqui, não. Não. Bom. Eu acredito que debaixo desses escombros existem vidas. Pessoas com sonhos como eu e você. Devemos louvar ao nosso Deus em qualquer circunstância. Porque Ele pode mudar esta e qualquer outra situação. Nós louvaremos a este nome poderoso. Porque nós cremos que Ele, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Então, tá, né? Fazer o quê? Podem se posicionar, Coral. Nós vamos louvar. Podem se posicionar, Coral. As flores Tua adoram. É Cristo nosso Rei, que os anjos louvam lá no santo. É Cristo nosso Rei, seguindo a luz. E ao encontrar, os salvos se buscaram. Quem é o bebê que dorme no cuirinho, parece ser um frágil bebê? Que ao nascer ao mundo mostrou seu amor. Quem é o bebê que dorme no cuirinho, parece ser um frágil bebê? Quem é a luz que rompe as trevas, o amanhecer? Nascendo o bebê que dorme no cuirinho, parece ser um frágil bebê? Nascendo o mundo com seu poder, que planta qualquer coração. Eu sei. 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 Cantai Oh, é Cristo nosso rei Que os anjos do contato céu É Cristo nosso rei Que os anjos do contato céu É Cristo nosso rei Lá no céu É Cristo nosso rei É Cristo nosso rei Nós vamos voltar E nos prosperar É Cristo nosso rei É Cristo nosso rei Aleluia Aleluia Esse é o bebê Aleluia O Salvador Aleluia O Filho é de Deus Meu Pai Deus Te adoramos, Senhor O Filho és do meu Deus Aleluia O Filho és do meu Deus É Cristo nosso rei É Cristo nosso rei Meu Deus! É a saída! A saída! Não sai daqui! Vamos! Ali! A saída! Vamos! Vamos! Sai daqui! Não vai! Vem! Sai! 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 Se salva, meu amigo! Eu não quero mais ver minha perna, não me deixe cair! Não, pai! Eu! Eu sou do meu pai! Lucas! Eu levo ele! Vai! Vai! É tudo! Olha, eu não vou te abandonar! Se salva! Eu não vou te abandonar, meu amigo! Vamos! Vai! 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 Vai cá! Vai! Obrigada! Obrigada, amigo! Não! 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 Vai! Vai! Temos que ir aqui! Temos que irá! Temos que irá, meu amigo! Temos que irá t Network de Cróco. Temos que irá! Temos que irá terem aqui! Temos que irá! Temos que irá temos aqui! Não, não, não. Não, não, não. O Todo-Poderoso fez coisas magníficas. Bendito seja o seu nome. Ele mostrou a força de seu braço. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus. Ele mostrou a força de seu braço. Jesus. 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 O que é isso? Natal, Natal nasceu Jesus Nosso bem nasceu Senhor Nasceu o nosso bem 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 Jesus nasce Jesus nasce Jesus nasce Noite feliz Estrelas fulgurantes Estão no céu A brilhar é Natal No mundo além Irá livrar cativos Pois hoje está Em um berço domínio Nasceu Jesus A nossa esperança A luz ganhou E noites sem igual Dói, entrei louvor Ouvi, ouvi o coro de anjos Jesus nasceu Jesus nasceu O nosso rei Nasceu Jesus Nasceu Nasceu O nosso rei Cristo é Senhor O nosso rei Nasceu 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 O nosso rei O céu a terra desceu Nasceu Brilhante luz A noite desceu A noite desceu Noite feliz Noite feliz Nasceu Jesus 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 Son E noites sem O nosso rei Gloria, glória, 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 glória Glória, glória, glória Ide o nosso sistema Glória, glória Maria! Maria! Minha chance esperada! Vamos a te lembrar ver o que é bem que já nasceu dirigindo esse convosco agora ao nosso inferno Glória! 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 Minha chance esperada! Glória! 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 Minha chance esperada! Glória, glória, glória Mídei chão se derrot Glória, glória, glória Glória, glória Mídei chão se derrot Glória, 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 glória Aleluia, glória a Deus Tudo isso retrata muito do que tem acontecido conosco, com a igreja Os últimos acontecimentos, os anos que nós vivemos, esses últimos anos Foram anos muito difíceis Nós tivemos que nos acostumar com o novo normal Nós tivemos que nos acostumar com alguns irmãos que não estão mais entre nós Os quais nós não tivemos nem o direito De fazer a cerimônia e despedida juntamente com a família Mas o que nós ouvimos e vimos aqui nessa noite É um convite a uma nova etapa É um convite a uma nova dimensão de fé Nos últimos dias A palavra de Deus diz Que haveria um desvanecimento da fé Mas a palavra de Deus também diz Que alguns iriam resistir a isso Iriam permanecer fiéis A palavra de Deus, a Bíblia chama essas pessoas de Eleitos e fiéis E quem são essas pessoas? Elas são superdotadas de algum poder Que existem nelas mesmas Não São justamente aquelas pessoas Que buscam em Deus Nos dias difíceis Uma forma de renovação Da sua fé Na quarta-feira agora Aliás, ontem No domingo No culto que pregamos pela manhã Antes da comemoração do Natal Porque naquela noite, ontem Nós passamos com as nossas famílias Eu falei sobre o ladrão da alegria Que tem roubado a nossa alegria E no Salmo 4 Eu compartilhei com a igreja Que Davi disse Mais alegria tem o Senhor Posto em nossos corações Do que a deles Quando lhes há a fartura De cereal e de vinho Davi estava ali naquele momento Vivendo um dos momentos Mais difíceis da sua vida Ele teve que sair corrido Do seu palácio Porque o seu filho O estava ameaçando de morte Foram dias muito difíceis Mas ele faz uma pergunta Naquele Salmo E diz Quem dará a conhecer O bem do Senhor No meio de lutas Angústias Sofrimentos Dificuldades Quem é que vai dizer Para esse mundo Que Jesus é bom Que Deus Deu seu filho por nós Por causa da sua bondade E misericórdia É justamente A igreja Eu não sei Quantos estão aqui Nessa noite Que se viram Um pouco Nesses personagens Às vezes A gente busca Uma fuga Para não encarar Uma realidade Que a gente Não quer encarar Aquilo que Jesus disse Sem mim Nada Podeis Fazer Às vezes A gente tenta Fazer coisas Sem Deus Como que Num ímpeto De resolver Os nossos problemas Fugindo deles Mas esse não é o caminho O caminho É o que Jesus nos disse No mundo Vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo A vitória dele É a nossa vitória E eu quero aproveitar Esse momento Que estamos encerrando Para aclamar a Deus Por pessoas Que estão precisando De um renascimento No seu casamento Na sua vida Familiar Estão precisando De um renascimento Na sua fé Alguns até Se afastaram Da igreja Nesses últimos anos Pela dor Pela tristeza Pelas perdas Pelas angústias Pelas provações Alguns talvez Tenham permanecido Mas Estão na igreja Mas como se não estivesse Você sabe Só de corpo presente Não contem Comigo Para nada São pessoas Que estão precisando De um renascimento E se nessa noite O Espírito Santo De Deus Usou O trabalho Desses irmãos Para abençoar você E você Disse Senhor Eu peguei o recado Valeu a pena Esses meses Todos De trabalho Desses irmãos Eu peguei o recado Eu entendi O recado Eu não vou Deixar passar Minha oportunidade Se você Quer nessa noite Um renascimento Em alguma área Da sua vida Que você sabe Que está precisando Eu queria que você Ficasse de pé Onde você está E nós vamos terminar Esse culto hoje Houve um renascimento Aqui Mas agora Precisa haver Um renascimento Aí Eu queria que você Ficasse de pé Onde você está Eu quero um renascimento Como esposa Como marido Como filho Como pai Eu quero um renascimento Como servo de Deus Como cristão Eu preciso Desse renascimento Na minha vida Não dá mais Para tocar a vida Como se Eu conseguisse Dar cabo disso Sozinho Sem Jesus Sem Jesus Não dá Para que Daqui por diante Estamos aí Para começar Um novo ano Faltam poucos dias Para terminar Esse ano De 2023 Um ano difícil Um ano desafiador Mas Estamos entrando Num novo ano Daqui a alguns dias Que você entre Com esse renascimento Funcionando Na sua vida Uma família Melhor Uma igreja Melhor Atitudes Melhores Sonhos Que vão Sair do papel E vão Entrar na prática Do dia a dia Nas nossas vidas Oremos ao Senhor Pai querido Tudo que aconteceu Aqui nessa noite Foi algo que nasceu No teu coração E que tu Fostes colocando No coração De outros irmãos Como disse Como disse a igreja Eu havia falado Isso ao povo Que Era um trabalho Inédito Não era algo Que já foi apresentado Em algum lugar Não era um texto Aproveitado Tudo Tudo nasceu Esse ano De 2023 No coração No coração Da Cláudia Como escritor E diretora Do seu esposo O Neymar De toda a equipe Que se desdobrou Que saíram Que saíram daqui Oh Deus Nessa última noite Passada Saíram daqui As três horas Da manhã Pai querido Isso não pode Ser por acaso Isso não pode Ficar perdido Apenas na lembrança Isso precisa Se transformar Em mudança Em renascimento Nas nossas vidas E cada um Que está de pé Aqui nessa noite Se levante Não apenas Da cadeira Mas se levante Da sua prostração Se levante Da sua tristeza Se levante Das suas perdas Se levante Das suas limitações Para continuar A jornada Sabendo que Em Cristo Jesus Nós somos Mais do que Vencedores Por meio Daquele Que nos amou Ele deu A sua vida Para nós Para que nós Nessa noite Pudéssemos dizer Eu Estou Renascendo Conversão Não acontece Apenas Mais uma Uma só Vez Mas Quantas Foram Necessárias Para que nós Continuemos Caminhando Na direção Que Deus Nos aponta A seguir Para que Chegar Chegando ao final Dessa Dessa caminhada Nós possamos dizer Como apóstolo Paulo Combati o bom Combate Completei a minha Carreira E guardei a fé É o que nós Te pedimos Nessa noite Pai Em nome De Jesus E todo O povo De Deus Diga Amém E amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amados Eu quero Agradecer A tanta Gente Que se eu fosse Nomear Eu ia fazer Eu ia cometer Erros aqui Mas Tem uma equipe Que está lá em cima Trabalhando Tem uma equipe Que está aqui Atrás Tem gente Envolvida Que nem pisou Nesse palco Mas todos Eles foram Muito importantes Para o que Aconteceu Aqui Houveram doações De trabalho De recursos De dinheiro Gente que está Ajudando a pagar Tudo isso Que aconteceu Aqui Eu não tenho Como Mensurar Como medir Como agradecer A todos Esses irmãos E irmãs Que com carinho Com amor Com dedicação Com garra Com desprendimento Com coragem E com perseverança Durante meses Tornaram Tudo isso Uma realidade Louvado Seja O nome Do Senhor Tudo isso Tudo isso Lá Onde 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA